Vai começar velho Para todas as meninas Minha vadia Minha piranha Minha cachorra Filha da puta Bota a mão na minha pica Pro dentro da minha cueca Que eu boto na tua calcinha Com o dedo na tua xereca Bota a mão na minha pica Que eu boto na tua xereca Bota a mão na minha pica Pro dentro da minha cueca Que eu boto na tua calcinha Com o dedo na tua xereca Que é o maguinho que vai botar No baile do 17 ela tá com as amigas No baile do Elipa ela tá com as amigas E essa menina fica na brisa E essas menina fica na brisa Elas bebe e fica louca Pra depois sentar na pica E aí E aí Pra mim tem umas pica Danada Bota a mão na minha pica Bota a mão na minha pica Bota a mão na minha pica Que eu boto na tua calcinha Com o dedo na tua xereca Bota a mão na minha pica Que eu boto na tua xereca Que eu boto na tua xereca Bota a mão na minha pica No baile do 17 ela tá com as amigas No baile do Elipa ela tá com as amigas E essa menina fica na brisa E essas menina fica na brisa Elas bebe e fica louca Pra depois sentar na pica Pois sentar na pica Esse é o estúdio PZS Onde a putaria rola Outra maneira